Uma trajetória de vitórias que começou com uma derrota e uma lição de vida. As primeiras raquetadas foram aos 7 anos, em casa, com a mãe. Antes de escolher o tênis de mesa, Cláudio praticou outros esportes. No caso do futebol, vôlei, mais ou menos com 10, 11 anos, eu decidi levar o tênis de mesa mais a sério, deixando de lado os outros esportes. Quando Cláudio Cano começou a jogar o tênis de mesa, ainda não fazia parte do programa dos Jogos Pan-Americanos, nem das Olimpíadas. Aqui no Brasil, era um esporte extremamente amador, restrito praticamente apenas à colônia japonesa. Hoje em dia tem muito mais recurso, você tem mais conhecimento através da internet e tudo, mas nessa época não tinha internet, não tinha nada. Nem sabia como que era esse nível internacional, nunca tinha visto nada. E o Cláudio treinou assim, eu pegava a revista, tirava uma sequência de fotos assim, pregava na parede, falava pra ele, ó, ó, tá vendo aqui, ó, faz aí, ó, e pronto. Quer dizer, foi tudo na raça. E que raça! Raçudo, talentoso, tudo, ele tinha tudo, tudo, tudo a facilidade, e era canhoto. Todo canhoto no esporte individual leva vantagem. Cláudio deixou o clube Showa da colônia japonesa e foi para a hebraica. Inici lá na hebraica, e na época ele tinha 10 anos, ele ficou até 13 anos. Então, durante 3 anos, eu fiquei dando treino pra ele. Da hebraica seguiu o caminho natural São Bernardo do Campo, onde estava o melhor time do Brasil. O Cláudio jogava na hebraica, mas quando o Cláudio começou a despontar, começou a ganhar títulos internacionais, o Maurício puxou ele pra São Bernardo. Um clube muito forte que dominou o tênis de mesa por muitos e muitos anos, e revolucionou o tênis de mesa brasileiro. E lá também estava o eterno amigo e rival, o Goiama. Eu comecei em São Bernardo com 7 anos, mas quando eu tinha 11 anos, o Cláudio veio treinar com a gente. A gente treinou juntos, a gente jogou pela seleção durante 10 anos, né, juntos. Nós somos bicampeões pan-americanos, tricampeões por equipes, então realmente foi uma carreira muito legal e vitoriosa junto com ele. Incentivado pelo técnico Maurício Kobayashi, Cláudio Cano começou a sonhar mais longe. Eu tinha um sonho, assim, de tentar chegar no nível internacional. E durante esse treinamento da seleção, ele mostrou que tinha as características, né, que poderia abrir a porta no mundo inteiro. E aos 15 anos, Cláudio foi parar do outro lado do mundo. Na época, a escola japonesa tinha um diferencial grande, mas principalmente a indústria japonesa. As melhores raquetes eram japonesas, as bolinhas eram japonesas, e isso fez uma constante no desenvolvimento dele. A gente tem que lembrar que nos anos 80, não existia intercâmbio. Cláudio sofreu, mas depois de um ano, aquele mesatenista de ascendência japonesa até aprendeu a falar fluentemente a língua dos seus ancestrais. E voltou pronto para vencer. Ele ia aprender disciplina, ia ser organizado. O jogo dele subiu muito no Japão. Quando chegou de volta, ele tinha crescido, acho que uns 13, 14 centímetros. Chegou até 1,81m ou 2, por aí. Crescimento que seria acompanhado por títulos e medalhas. Veja, na semana que vem, o tênis de mesa se torna esporte pan-americano e Cláudio Cano inicia uma trajetória de conquistas. Depois do estágio de um ano no Japão, Cláudio Cano começou a construir uma história vibrante na seleção brasileira de tênis de mesa. E deu início a uma vida longe de casa. Eu viajava, eu não parava muito em casa, não. Tinha um ano que eu contei quantos dias ele veio, ficou aqui no Brasil, 30 dias. Nos Jogos Pan-Americanos de Caracas, em 1983, ele ajudou o Brasil a ser campeão por equipes e em duplas, além de levar o bronze em duplas mistas. Isso tudo sem estrutura. Ele ter conseguido esses resultados naquela época do amadorismo total do Comitê Olímpico, presidido, na época, pelo Major Silvio de Magalhães Padilha, foi realmente um esforço sobre-humano. O Brasil, há 30 anos atrás, estava na pré-história do esporte olímpico. Seu minouro virou até cartola para ajudar o filho. Naqueles tempos, na patrocínio para atendimento era pouco. Era patrocínio mesmo. Cláudio recompensava o patrocínio com muita determinação. Ele falou assim para mim, é, fui campeão só-americano, né? Eu falei para ele, ah, isso não é nada, pô. O Ricardo já ganhou quatro vezes, você ainda pangarela. Aí, no outro ano, o Ricardo ganhou, ainda encheu o estado dele. Está vendo aí? O cara ganhou cinco. E foi passando o tempo, ele sempre queria jogar esse campeonato. Depois de dez anos, ele chegou para mim e falou assim, olha, mano, passei o Ricardo, ganhei seis vezes. No PAN de Indianápolis, em 1987, mais vitórias e medalhas. Com o pai na torcida, Cláudio foi ouro por equipes, bronze no individual e prata nas duplas. A raquetada inicial de uma parceria eterna. No primeiro PAN que eu participei, a gente foi vice, nós perdemos para o Canadá na final. Ele falou para mim, é o gol, né? Se a gente não pode perder, não, cara. E ele queria mais. Veio o Mundial na Suécia, só que 40 dias antes, o Santista Cláudio foi brincar de futebol e se machucou. Jogando bola, ele deu uma distensão, aí foi no médico, tem que gestar. Eu meti um gesso na perna dele, ele voltou para a casa de muleta. E a gente treinando, treinando e ele inquieto vendo. Aí o Maurício pegou e falou, olha, pegou um monte de bola e falou, treina saques. E ficou acho que uns 30 dias treinando saques. Chegou no Mundial, nossa senhora. O saque e a habilidade de Cláudio impressionaram os suecos. Como o Brasil não dava conta do talento de Cláudio Cano, ele foi jogar na Suécia. Passou quatro temporadas por lá, chegou a ser campeão sueco de tênis de mesa. Na época em que a Suécia tinha os melhores jogadores do mundo. A Suécia, em 86, ela começou a emergir para o esporte e enfrentar a China de igual para igual. O Cláudio foi o primeiro atleta brasileiro a jogar num clube europeu. Ele era a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Porque o Cláudio também, ele teve a chance de treinar com uma geração de ouro da Suécia. Ele treinou junto com o Wagner, com o Persson, com o Apio Grimm, com o Carlson. Na minha opinião, que são a geração de ouro. O maior problema era o frio. Diz que eu saía de manhã cedo treinar, estava nevando, olhava no termômetro lá, 20 graus abaixo de zero. Ponhava um agasalho de nylon, né? Ponhava um sapatinho de borracha lá e saía na rua correr lá 10 quilômetros. Mas o menino nunca reclamou não, porque ele ia mesmo. Ele andou ganhando dos campeões europeus, até jogo bom lá. Tão bom que nas Olimpíadas de Seul, Cláudio tinha esperanças de se dar bem. Mas caiu numa chave complicada e foi desclassificado na primeira fase. Na Olimpíada não é fácil, não. A primeira Olimpíada que foi, foi no Seul. Seul. Aí, no Seul, ele foi com muita, muita vontade. Ele ficou, acho que 17º, né? Lá, não sei, alguma coisa assim. Mas foi bom. Era a estreia do tênis de mesa nos Jogos. O resultado não abateu o brasileiro. Ele confiava no futuro. Veja na semana que vem, o futuro que tornaria Cláudio Cano o maior medalhista brasileiro em jogos pan-americanos. É quase que pingo d'água, né? A bolinha de tênis de mesa me lembrava muito um pingo d'água, me lembrava muito uma cachoeira. Um centímetro de diferença pode valer o título ou a derrota. Ele foi comparado a um jogo de xadrez e uma corrida de 100 metros. O tênis de mesa é um esporte complexo, definido nos mínimos detalhes, mas capaz de produzir enormes rivalidades. E o maior rival de Cláudio Cano foi o Goiama. Os rivais duelaram no tênis de mesa da mesma forma que Paula e Hortência nas quadras de basquete. Ou piquei cena na Fórmula 1. Eu e o Cláudio, a gente era muito competitivo, não só na mesa, mas fora da mesa, até em brincadeira, sabe? Um não queria perder para o outro de jeito nenhum, sabe? Que nem brasileiro com argentino, na bolinha de guri não queria perder, sabe? Não há registros de quantas partidas um jogou contra o outro. Foram centenas ao longo de 10 anos de disputas. Uma rivalidade que impulsionou a modalidade no país. E era pau-pau, cara. Sempre, sempre, era meio empatado ali. Cláudio Cano levou a melhor nos primeiros 5 anos. Depois, Hugo, mais jovem, prevaleceu. Qual dos dois foi melhor? Difícil dizer. É difícil de dizer porque são estilos diferentes, né? Então, cada um teve sua história. Cada um conseguiu, assim, muitas vezes, né? Resultados diferentes. Que nem o Hugo foi muito melhor, assim, em termos de pan-americano, tudo. Assim, nesse circuito internacional que teve Copa do Mundo, o Cláudio teve mais resultados. Ele chegou a ser sexto, entre os melhores do mundo. Individualmente foi o Goiama, mas o Goiama veio depois e já se adaptou a um estilo mais moderno. A rivalidade foi crescendo aos poucos. Aquela particularidade de querer ser o vencedor. Então, muitas vezes, eu sinto que é o normal, que não queria passar muita coisa. Mas é alguma coisa que eu passo por isso hoje também, né? A gente sempre passa alguma coisa, mas o mais importante é guardar na manga, né? E foi guardando alguma coisa na manga que o Hugo levou a melhor em cima de Cláudio na decisão do Pan de 91, em Havana. Uma final histórica entre brasileiros. Primeiro 7, 19 a 9 pra mim. Eu perdi 21 a 19, né? Mas mesmo assim, eu não me abalei. Aí eu venci o jogo 3 a 1. E repetiu a dose quatro anos depois, em Mar del Plata. Em 95, foi mais tranquilo. Foi 3 a 0, né? Eu senti que estava muito mais preparado, mais confiante. A vitória em Mar del Plata fez Hugo igualar o número de medalhas de ouro do amigo em pãs. 7. A vantagem é que o tênis de mesa pode unir dois rivais. E apesar de canhotos, o que é raro nas duplas, Cláudio Cano e o Goiama eram praticamente imbatíveis juntos. Mudaram até a geografia dos Jogos Pan-americanos. E a gente tem que lembrar que foi por causa de Cláudio Cano e o Goiama que houve a naturalização de muitos mesatenistas de Taiwan e da China para competir nas Américas nos Jogos Pan-americanos. Se o Brasil foi muito bem até 1995 nos Jogos Pan-americanos e esticando até 99 em Winnipeg, em 2003, quando todo mundo chegou em Santo Domingo, eram mesatenistas chineses defendendo a República Dominicana. Detalhe, não falavam espanhol. Tudo isso aconteceu por causa do Cláudio Cano e do Hugo Goiama. Eles foram tricampeões por equipes em Jogos Pan-americanos e bi nas duplas. Melhor no torneio individual, Hugo só superaria a marca do amigo no fã de Santo Domingo, em 2003, com o título nas duplas. Até hoje, apenas Hugo e os nadadores Gustavo Borges e Thiago Pereira têm mais ouros do que Cláudio Cano em pãs. Depois de Mar del Plata, Cláudio não teve a chance de subir de novo ao pódio, ao lado do amigo e rival. O destino subitamente encerrou a partida. Foi, primeiro de tudo, uma tragédia para o esporte brasileiro. Veja na semana que vem a tragédia que abalou o tênis de mesa às vésperas dos Jogos de Atlanta, em 96. Lembro, nossa, aquele dia ele fez tchau, muito tchau, para mim, no apartamento. Ele fechava a porta, abria, mãe chamava, eu estou indo, corredor, né, ele era terceiro andar. Ele chamava, mãe, tchau, mãe, tchau. Nossa, por que que tu fala tanto tchau? Cláudio Cano tinha feito um pedido simples para a mãe. Antes de viajar, o Cláudio pediu assim, mãe, faz carne com brócolis, né, tá bom, mas eu estou trabalhando, não dá tempo, quando você voltar, eu faço para você. Ah, tá bom. E não fiz, né, não chegou, não voltou. No dia que embarcaria para as Olimpíadas de Atlanta, em 1996, um trágico acidente, bem aqui nesse ponto, na Marginal Pinheiros, na Zona Sul de São Paulo, encerrou a carreira e tirou a vida de Cláudio Cano. O acidente chocou o mundo esportivo do Brasil. Cláudio tinha 30 anos, ajudava o pai a tocar uma empresa de importação de produtos esportivos, principalmente ligados ao tênis de mesa. Aí, como tinha uma entrega, a firma deles era uma firma de importação, que vendia material esportivo, tinha um caicã, um clube lá em São Bernardo, que queria essas bolinhas, já tinha encomendado, mas como eles estavam cheios de entregas, foi atrasando um pouco a entrega. Aí o cara ligou lá, falando que precisava das bolinhas, e aí o pai do cara falou, já que você está de moto, leva lá, aí você volta para a viagem, é mais rápido e você volta e já vai viajar. Aí vieram aqui, falaram que tinha sufrido acidente, quer dizer, para mim foi um choque, porque você não acredita, eu pensei que ele estava no aeroporto viajando. O único jeito que ele pensava era assim, não é, Deus fez assim, o que ele vai fazer? Quando eu entrei no hospital, entrei numa sala, vi os pais dele, o senhor Minouro e a dona Mitico. E eu falei para... E quando eu vi a cara da dona Mitico, sabe, ela... Falei, nossa dona Mitico, né, chorando, lógico, abracei ela, mas você via que ela não estava... prestando... atenção em nada, estava olhando para o nada, assim, sabe, você via que ela estava totalmente em choque. Eu não entendia no começo, eu ficava muito com raiva, né, por que que não levou a gente, né, mais velho, eu, meu marido, por que que ele? As Olimpíadas de Atlanta eram para ser as últimas de Cláudio. Ele queria fazer bonito nos Estados Unidos. Em 96, em Atlanta, ele voltava de um período de treinamento muito intenso no Japão. A chance, né, de bem era muito grande, porque a gente estava bem preparado, o Cláudio bem animado, ele queria fechar com chave de ouro. A chance não veio, mas para o maior parceiro que ainda joga, Cláudio está por perto até hoje. Ele está junto com a gente, sim, tenho certeza que ele, lá de cima, está ajudando a tênis de mesa ainda. A mãe também tem certeza da presença do filho campeão. Ele veio duas vezes aqui. Esse dia 6 de fevereiro, eu acho que ele veio. A imagem de Cláudio ainda está viva na memória da família e dos amigos. Meu filho tem o nome do Cláudio, esqueci de falar. Tem uma foto do Cláudio em casa. E quando ele entendi um pouquinho, ele perguntou quem que é essa foto, por que que ela está lá. Eu falei, você tem o nome dele. Ele era o melhor amigo do Cláudio. Uma perda com efeitos graves na equipe brasileira. Veja na semana que vem o legado de Cláudio Cano para o tênis de mesa do país. Está no sangue. Seu menor e dona Mitico são apaixonados por karaokê e campeões. Cantam para diminuir a distância do filho, Cláudio Cano, morto num trágico acidente de moto em 1996. Cono Yoniwa. Cono Yoniwa. Nesse mundo existe uma ponte. Uma ponte. Mas não a ponte que liga. É uma ponte que liga a amizade de pai e filho. A ligação do Cláudio também continua, porque hoje cada dois meses, um mês, dois meses, a gente vai visitar ele lá no cemitério. Além da música, o casal septuagenário também pratica esporte. Cláudio treinou muito nessa mesa, que é oficial e veio da Suécia. Além disso, ela fica na casa dos pais dele, que até hoje jogam pelo menos uma hora por dia para homenagear o filho. O pai, seu minoro, chegou a ser dirigente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Já o talento, Cláudio puxou da mãe. Dona Mitico disputa e ganha até hoje torneios de Tênis de Mesa na colônia japonesa. Ela tem noção da importância que o filho teve para o Tênis de Mesa brasileiro. Todos falam que ele veio para ajudar, né, o Tênis de Mesa. Mas o pai ajudou bastante, né, porque o pai patrocínio, né. Agora não, agora tem ajuda, né, um pouco. Mas, no tempo do Cláudio, não tinha. Cláudio Cano foi a ponte entre o amadorismo e o profissionalismo. O legado do Cláudio Cano, na minha opinião, foi que exatamente a morte dele chamou atenção para esse esporte tão fascinante que é o Tênis de Mesa. A partir daí, muitos começaram a contar as medalhas dele e as medalhas do Goiama e acabaram projetando que o Brasil poderia ter um futuro nessa modalidade. Realmente, o Brasil fez um diferencial no esporte com relação ao Tênis de Mesa e pode ir mais longe ainda. Praticamente, né, deixou o Tênis de Mesa assim, que o brasileiro é possível chegar lá também. Ele não teve recurso quase nenhum. Cláudio fez tanto sucesso que o brasileiro percebeu a diferença entre ping-pong e Tênis de Mesa. Ajudou, assim, no desenvolvimento do esporte. Aumenta intercâmbio, aumenta conhecimento, aumenta informação. Aumenta o nível técnico do país também. Por muito tempo, o Cláudio, ele foi sinônimo do Tênis de Mesa no Brasil. E eu tive a chance e também a oportunidade de acompanhar um pouco disso, dessa canomania. No meio da canomania, Cláudio Cano achou tempo para se casar com Mônica Lial, jogadora de Tênis de Mesa do Peru com ascendência chinesa. Com ela, teve Christophe. Hoje, ela mora no Peru e o herdeiro de Cláudio Cano estuda nos Estados Unidos. Pelo menos uma vez por ano, ele visita os avós aqui no Brasil. Não é que todos sejam bem, porque ele sempre está aqui em casa, né? Ele vem aqui para o Brasil só para ficar em casa. Não quer ir passear fora, não. Casou cedo, teve filho cedo, tudo aconteceu muito rápido. A praça da rua onde Cláudio Cano cresceu, hoje, leva o nome dele. Nessa praça tinha um campinho de futebol aí no meio. Ele gostava de bater uma bolinha também. Mas o país do futebol viu Cláudio Mitsuhiro Cano escolher a raquete e outro tipo de bolinha para vencer e escrever o nome na história. Mitsuhiro é brilho imenso. E ele brilhou, né? Então, nome também acho que alguma parte acho que tem significado, não tem. Mitsuh é brilho, sabe? Hiro é imenso. Brilho imenso. Omoi noせて Omoi noせて é imenso. Um é imenso que é imenso que não tem no